Bom dia, boa tarde ou boa noite DJMini 2 com sua bateria original fazendo mais um pequeno voo formatando o cartão vamos gravar 1080p 30 frames utilizando sua bateria original a bateria com mais de um ano de uso 76 ciclos vamos começar a gravar, vamos tocando em frente 18 satélites, bateria em 100% ajustou o RTH, área de advertência, área de advertência você dando ok, você pode voar tranquilamente, quando você mora muito próximo a aeroportos aí já cumpri, tem que pedir autorização e etc nesse voo aqui, eu vou até onde a bateria deu retorno para a bateria baixa vamos ver com a bateria original até onde a gente pode ir uma bateria com 76 ciclos, se a vida é útil da bateria ou se o rendimento da bateria ainda está ok gravando tá gente, gravando 1080p olha o mapinha, esse aí chama mapinha de direcionamento tá tudo no equilíbrio né, o equilíbrio de branco em alto, tá tudo automático 30 metros RTH, a bateria com 76 ciclos é o teste que a gente vai fazer pra ver se a vida hoje da bateria está 100% tem muitos pseudo técnicos que falam que 50 ciclos a bateria já não está boa já é isso, é aquilo né então eu falo isso tem muitos amigos e colegas que são, fazem mapeamento e aerolevantamento e já tem bateria dessas que 250, 270 ciclos tá, 205 é quase normal tendo os devidos cuidados que eu já falei né, várias vezes aqui ou seguindo o manual se você seguir no manual do seu drone você vai ter uma vida útil de bateria por muito tempo utilizar o carregador 18 watts não está escrito turbo tá gente se alguém está falando que está tudo não, no manual fala 18 watts morreu aí não está escrito turbo no DJI Mini 3 e 3 Pro sim, aí você pode utilizar o carregador turbo tá no manual do Mini 3 e 3 Pro no Mini 2 não carregador de 18 watts abaixo pra você ter uma vida útil da sua bateria pra você preservar seu controle por isso que o porto é queimando o diodo de entrada dos controles DJI, o N1 né e às vezes também tem que trocar a bateria que são duas baterias né com o tempo elas vão perdendo a capacidade né então tem que trocar então os defeitos dos controles é trocar a bateria e trocar esse diodo né de entrada onde outro controlador é regulador de tensão e muitos estão dizendo que é o tal do chip antigamente era no drone né como a temperatura de fusão pra você tirar um chip daquilo no drone é bem alta e é meio complicado quase impossível tirar um chip daquilo sem danificar a praca agora o defeito voltou agora pro controle mas enfim né o que vai acontecer no futuro é alguém que faça um reparo né que se teve seu equipamento reparado que seja controle que seja drone né e que foi diagnosticado como o tal do chip né essa pessoa é claro que mediante a nota fiscal de quem consertou né a nota fiscal de serviço nomeando o nome da peça e o número da peça trocada né aí essa pessoa vai resolve vamos supor que essa pessoa seja um técnico também né mais técnico né aí abre esse drone e vai verificar realmente se foi trocado aquela peça né isso é aquela peça que se é que foi trocado se aquela peça corresponde ao número da peça original que segundo o fabricante não vende esse chip em lugar nenhum é chip do fabricante né então esse pessoal tá dizendo que troca né então tem que se conferir né às vezes alguém vai querer conferir se aquele número de série é o que tá na nota né ou se é o mesmo número do chip original né se é que trocou se é que trocou né porque abrindo também a gente verifica se foi trocado ou não né isso aí é é que vai acontecer né é questão de tempo então então é isso e vamos tocando em frente já estamos a dois mil setecentos metros configurações aí as atualizações tudo em dias tá gente as atualizações dos meus drones são sempre 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 atualizados todas nunca tive problema com nenhum tipo de atualização o celular que eu utilizo Redmi Note 7 aliás Note 7 Pro celulares em simples né antigo de mercado nunca deu problema algum vamos tocando em frente as atualizações desse modelo do JMN2 você pode comprar sua bateria estendida chinesa aquela azul ou qualquer outra que vai não vai ter problema nenhum de atualização tá vai reconhecer sempre sua bateria você fazendo qualquer tipo de atualização com seu drone ok então sem problema algum com esse tipo de bateria que eu também já estou chegando a 50 60 ciclos né também segundo consta o fabricante da bateria ela tem a mesma durabilidade da bateria original isso também é comprovado que eu tenho amigos que fazem mapeamento que utiliza 4, 5 dessas baterias azuis e já estão com 150 200 ciclos né fazendo os devidos cuidados né é claro vamos tocando em frente chegando a 3.800 já passamos 3.800 metros quando der vai eu ser bateria baixa vou deixar o drone voltar 65% da bateria vem o lateral tá gente no mapinha esse é o mapinha de o radarzinho de de apontamento tá mostrando que o meu controle para o drone tá apontado perfeitamente aí o drone dá o o rth né por bateria baixa e meu apontamento do drone para o do do meu controle para o drone tá perfeito vocês podem ver que numa gazinha amarelo tem uma setinha pequena verde então enquanto tiver verde tá muito bem apontado se ficar meio azulado essas micro setinha que tá no abaixo do H ficar meio azulado que o apontamento não tá tão bom tá então a gente vê o sujeito falando que tá perdendo o sinal do drone mas ficou meio azulado ficou meio mas não mostra esse essa coisa importante né que o apontamento do controle pro drone e drone para o controle geralmente eles não deixam isso né não sei porquê com isso a gente vê realmente se o drone se está tendo apontamento perfeito teve um dia com uma pessoa de um grupo aí postou um vídeo falando que o drone tava ruim de sinal mas a setinha tava apontada 90 graus para um lado em relação ao drone ou seja tava apontando pro outro lado e dizendo que o drone tava ruim de sinal a um quilombo então é isso é é mal apontado né é mal apontamento vamos tocando em frente o apontamento e a visada é uma coisa importantíssima de qualquer drone se você apontar mal se você tiver uma visada ruim é logo mais eu vou mostrar tem um vídeo do pontozinho Atom SC é num local que eu teste meus drones com a visada ruim a visada péssima onde o Mini 2 vai a um quilombo um quilombo e pouco é daí pra trás com a visada ruim na beira do córrego é então logo mais eu colocarei também a o teste né com o pontozinho que Atom SC que também como foi seu desempenho nesse local tá gente lembrando que o Mini 2 Mini 3 o drone da DJI em geral são os drones que tem melhores sinais melhores sinais não existe outro drone que tem o melhor sinal que o da DJI porque eles utilizam banda dupla né então eles vão trocando de frequência e de de banda né de 5.8 pra 2.4 dependendo o local a outra coisa gente os drones da DJI são inteligentes essas essas frequências que o drone tem principalmente 5.8 2.4 são escalonadas por potências tá então cada 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 frequência tem uma potência específica quando o drone tá em repouso ou quando tá fazendo transferência ou qualquer coisa automaticamente a inteligência artificial detecta e coloca o drone na potência mínima no canal que tem a potência mínima na medida que você vai fazendo voo ele vai oscilando essa frequência colocando em canais mais potentes entendeu é desse jeito que funciona com a inteligência artificial do próprio drone isso no caso dos DJI tá gente mais uma mais uma para os pseudo técnico as frequências do drone é escalonada em frequências no manual não quando você vai fazer a homologação do seu drone quem já fez a homologação DJI DJ Mini 3 ou Pro ou qualquer drone da DJI vai perceber que as frequências são escalonadas 36 miliwatt 86 miliwatt 160 miliwatt 369 miliwatt dependendo a frequência tanto dentro da banda 5.8 tanto da banda 2.4 tá então é mais uma mais uma vão tocando em frente novamente eu agradeço né os mais de 1300 inscritos no nosso canal tá nosso canal vai ser sempre assim vai ser com bastante voos né o teste vai ser quilômetros de teste né anos de teste né não vai ser um testezinho de 4 5 voos né não é isso os drones geralmente vocês começam a apresentar defeito com o tempo gente não é não é não é no dia que você comprou você já compra você sai da caixa defeituoso né mas a grande maioria com o tempo depois de alguns meses começa a apresentar defeitos tanto no gimbal tanto na na atualização como de material fadiga de material né e etc né pra quem tá iniciando é comprar um drone de baixo custo né até aprender ou mesmo um drone de baixo custo pra te confiavo né pra você utilizar ele em certos em certas ocasiões né mas se você quiser um drone pra pra profissional semi-profissional que aguenta o tranco que tem assistência técnica que tem peça né e qualquer curso que você fizer sempre vai ter por base esses drones é o DJI em qualquer lugar eu já fiz vários cursos de drones tá vários cursos né agradeço também ao cenar goiás né pela possibilidade de fazer vários cursos tá gente obrigado a todos do cenar goiás tá na presença né na direção do sindicato rural de ANAP né o Zé Cacheta né obrigado Zé obrigado a ao Milton né e os demais colaboradores do cenar goiás o qual nos proporciona cursos gratuitos né pros moradores das cidades a que são submetidos os cursos muito obrigado né aprendi muito e a cada curso que tiver a gente vai aperfeiçoando mais né é isso aí gente mais chegando mais um fim de vídeo tá agradecendo novamente aos inscritos não inscritos quem não for inscrito se inscreva no canal tá e meu tchau obrigado e até o próximo vídeo